Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Nembrizante que está aí na casa. Pessoal da minha equipe, o Dennis, o Kaique. Pessoal do lado sujo da frequência, eu sou fã. Desde que eu comecei há 23 anos na quebrada. Aqui não é um show, a gente está falando um pra cima tentando refrão. Mas qual lugar de fato que você pertence? Eu achei o lugar que eu pertenço. Porque aqui está o José que foi assassinado pela Polícia Militar. Aqui está o Adam Mastrona que foi assassinado pela Polícia Civil. Você vai ser famoso se sabendo que o cara que está te pedindo autógrafo não tem dinheiro para comprar o livro. O sistema não vai te dar nada. O sistema quer vender o nosso suor cada vez por menos. Eu estou parado pegando a mente de vocês e sequestrando. Então as quebradas estão nas calçadas, os bonés estão nas calçadas, os nossos nomes estão nas ruas. Nós tomamos o barulho. O mais marginal na quebrada do que o clube é o trabalhador. Jesus vai fazer tudo o que você quer, mas eu não tenho dinheiro para comer. E infelizmente se tiver uma revolução no nosso país, é para matar o pobre. Essa é a verdade. O pobre, o pobre vai sair com a arma e vai matar o vizinho dele. O problema do brasileiro é que o pobre é sempre o homem. Nós não somos uma nação. Nós não somos um país. Nós somos grandes. Dúvidas. Eu tenho mais dúvidas do que certeza. Errou mano. Errou, pede desculpa para as minas. Ninguém sabe o que é ser uma mulher na periferia não, caralho.